10 horas e 16 minutos, você acompanhando o Pantanal e daqui a pouco você confere com a gente ao vivo aqui na Globo o último debate entre os candidatos para o governo de São Paulo. Falamos ao vivo, portanto, aqui dos estúdios da Globo na capital paulista e eu tenho o prazer já de receber todos os cinco convidados aqui no estúdio, cinco candidatos que vão debater. Faço questão de apresentá-los já então aqui pra você. Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas, Vinícius Poit, Elvis César e o candidato Fernando Haddad. Daqui a pouco, portanto, os cinco vão discutir propostas, ideias que interessam a você, que mexem com a sua vida pra que você possa refletir, pensar, tomar uma decisão consciente na hora de apertar a urna eletrônica no próximo domingo. Debate ao vivo, quatro blocos, dois com temas livres, dois com temas determinados por sorteio, sorteio que eu vou fazer aqui nessa urna que daqui a pouco, então, a gente começa tudo aqui pra você ao vivo na Globo. Não perca, depois de Pantanal, Globo nas eleições.